Pô, ele já embaralha, ninguém tá aí, não... Caralho, quanto tunico, maluco! Caraca, gente, que saco de caralho! A pancadaria dos micos! Pô, tão saindo no pau, isso sim! Ele então saiu no pau! Desculpa, pessoal! É, tão saindo no pau! E aí Botaram pra correr! Porrada de micos! Caralho! 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 Uma pancadaria de mico! Caralho! Caralho! Uma pancadaria de mico! Caralho! 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 o o caralho esse tipo deu aí caralho meu irmão que viagem caralho bicho maior pancadaria ai nunca vi um bagulho desse mano cai a porrada tá comendo meu irmão ai ali caralho puta que pariu aí caralho eles caíam no chão saindo na porrada